e veja que impressionante mais um acontecimento incrível na TV selvagem dessa vez envolvendo um cachorro e uma cobra em uma luta inédita mas como esses dois animais chegaram nesse confronto e quem sairá vitorioso de mais um duelo selvagem até a morte aqui vemos um dos animais domésticos mais protetores do mundo e podemos encontrar uma variedade de espécies incríveis os cachorros e através do tempo esses animais provaram ser o melhor amigo do ser humano e quando o assunto é proteger eles não ligam para nada sendo capazes de enfrentar até perigos que possam lhe matar mas sempre a prioridade será defender os seus entes queridos e o herói da vez foi esse doberman que salvou o dono de um perigo extremamente assustador uma cobra todo nesse registro acontece muito rápido aqui vemos essa pessoa gravando uma cobra que apareceu em seu caminho e aparentemente ele estava com bastante medo de passar por ali porque a cobra estava no meio da rua mas aí entra em cena o cachorro e vemos dog pegando a cobra em uma velocidade incrível e logo em seguida ele a arremessa para longe dali salvando o seu dono desse perigo esse foi realmente um acontecimento incrível que tivemos a sorte de ter sido registrado o que você achou desse vídeo comente e não esqueça de compartilhar com seus amigos